Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso... Canal! Bom pessoal, tá acontecendo um festival gastronômico aqui na nossa cidade de Resende e aí a gente, como uma família que gosta de ir nessas coisas novas, comer, né, principalmente a gente veio aqui dar uma olhada como é que é, ver como é que é, conhecer e comer, né, e brincar porque a Maju também quer brincar Vamos lá, Maju, chama o pessoal Vem pessoal, vem tá comigo? Pessoal, pra começar aqui a gente tem uma feirinha, ó, de artesãs. Muitas, 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 muitas opções. Mostrar um pouquinho pra vocês, gente. Tem uma coisa que a Maju ama aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Olha, gente. É mais que eu gosto. Maju, isso é cara de quem? Vem. Olha isso aqui. Tem colapso, é lá. Lecinho. Gente, aqui a Maju... Tem puteira. A Maju pira aqui, né, Maju? Essa é você. Linda, não mexe não. Que linda. Vamos acabar de ver, vem. Que linda, mamãe. Maravilhosa. Lindo, Lila. Olha essa parte aqui, vem cá. Gente, aqui tem umas coisas. Isso é sorvetinho. Lindo. E olha só, essa daqui. Olha pra frente, aqui, ó. Não viu até agora? Laço. Gente, aqui é uma barraca de laços. Isso é bandinha. Da bandinha. Gente, olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês essas opções aqui. Que coisa linda. Maju, a Maju é a mão que eles dois, ó. Da Gabigato. Mas tem laços, outros tipos aqui, ó. Pessoal, a entrada é assim, ó. Aí logo aqui no comecinho, já tem algumas barraquinhas. Pessoal, aproveitar que a música parou um pouquinho. Eu vou gravar esse lado aqui pra vocês. Majuzinha tá aqui. Gente, ó. Vou mostrar as barracas que tem aqui pra vocês. Gente, é bem grande, ó. Tem bastante coisa. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Majuzinha já tá lá na frente, gente. Ela tá reclamando. Por quê? Feira brasileira tem música. E música tem direitos autorais. Ó, vou tentar mostrar os preços, ó. Esse não tem. Pizza. Esse aqui, gente, são os valores, ó. Dá uma paradinha aí no vídeo. Pra vocês derem uma olhada. Só esses mesmo. Essa é a barraquinha da pizza. Aqui na frente, temos o sushi. Vou mostrar pra vocês os valores, ó. Dá uma paradinha aí no vídeo. Aqui, gente, não sei do que é. Deve ser de coxinha, né? Essa daqui, gente, tá aparecendo na minha cara. Vamos ver. É de peça, né? Olha isso, gente. Que delícia. Que é de pastel, batata lá atrás, ó. Estou passando rápido pra aproveitar. Está sem som, né? Como eu falei. Olha, gente, um pastel. Essa daqui, gente, que eu vou comer com certeza. Deve ser muito gostoso. Depois eu mostro pra vocês. Gente, essa daqui tá muito cheirosa. Se vocês conseguissem sentir cheiro, gente, vocês iam gostar. E a margisinha tá aqui. E aqui tem um monte de bebidas. Vamos pro outro lado agora, pra gente mostrar do outro lado. Com som. A gente aqui tem uma coisa de festa mesmo, ó. A gente vende brinquedo, essas coisinhas assim. Mas eu fica doida. Vou passar a gente desse lado aqui pra vocês. E nada mais brasileiro do que uma barraquinha de batata com churros, né, gente? Que eu adoro churros, por sinal. É uma coisa doce que dá pra gente comer. Papai, e tem o pão de alho, né? É um pão de alho que eu vou comer mais tarde. Pra vocês, agora a gente precisa achar uma coisa doce. Aquele churros. O Maju achou o sorvete aqui, né, Maju? O sorvete rolazinho. Você queria? Depois a gente compra um pra você, então. Pode ser? Gente, esse daqui é aquele sorvete na chapa, ó. Só pra vocês. Depois é pra gente comprar um pra Maju. Né? Sim. Ai, Maju. Ó, meu Deus. Eu quero o Juju. Aqui, gente. O Juju. É. Vou mostrar o preço pra vocês. São esses. Essa daqui, gente, é de hambúrguer, eu acho. Artesanal, olha. Olha que lindo, gente. Muito bonito. Vou mostrar pra vocês os valores, que eu sei que vocês gostam de ver. Vamos dar uma pausa aí. Aqui, gente, a barraquinha que o papai adora. O papai já até, ó, tá provando. Qual a nota, papai? A dez, lembrama, lembrama. E a Maju tá querendo beber. Deus me liga, hein, Maju? Você é criança. É cerveja. É cerveja. Chope, sei lá. Aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos. Gente, essa barraca tá linda. Demais. Deixa eu dar um burro pra vocês aí. Tá? Olha isso, gente. Olha o papai aqui. Gente, olha como é delícia. O que são? Isso aí. Vamos aproveitar aqui antes que volta a música. Ai, isso aqui, gente. Pastel, petito. Pessoal, achamos aqui um parquinho. Foi até pra isso que a gente trouxe a Majuzinha. Deixa eu mostrar pra vocês alguns brinquedinhos que tem aqui, ó. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL